Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade, aqui no seu canal, Banda Show! A Cidade do Lago Azul, vamos embora? É com você! Nome da corporação, Pampara Municipal de Piraíso Norte, sigla Pampen, MD Leões Dourados, categoria musical, município Piraíso Norte, fundado em março de 1992, presidente Dickson André, regente Delson de Marais, dirigente Dickson André, orientador de linha de frente Bruno Souza, coreógrafo Bruno Souza, Mó Bruno Souza, baliza feminina, Iris Santos e Serena, baliza masculino, Rafa Moreira, repertório variado, agradecimentos, agradecemos primeiramente a Deus, a Madrinha Primeira-Dama, a Ceila Veiga, a Secretaria de Promoção Social, uma pessoa diretora, a Reis de Ribeiro, a Comissão de Paz, Conselho Tutelar e ao gestor municipal, Ulisses Veiga, que sempre se mostrou a exposição para apoiar e nos oferecer todo o suporte necessário para o andamento do nosso trabalho. e com vocês e pra vocês vão ter enxugamento! e com vocês vão ter enxugamento! Obrigado. 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 Agora que ele dá um baque aí, eu consigo segurar Agora que ele dá um baque aí, dá uma vez Vamos aplausir! Vamos ver ele! Vamos aplausir! Parabéns! Muito bem, essa é a defina aí do nosso, a nossa Cori Man Parabéns ao pessoal de Piraíba do Norte Muito bem, vamos aplausir! Noite de sábado maravilhosa! Com certeza, aqui na Praça Simões Filhos, estamos vivendo O Dono Corpo Izuca! Um abraço! E queremos agradecer o apoio da Polícia Militar O apoio também, pessoal da ambulância, sessão 192-HJB JBL Hospital João Batista Fiz Agradecer pelo suporte!